Yo, yo, yo! What's up, guys? What a beautiful day today! Tô aqui na cidade de Campinas, acabei de finalizar aí o meu exercício, o meu work. I was working out, ok? Porque é uma das maneiras aí, né, da gente manter a energia, manter o foco, ficar motivado, né, cara? Porque quando eu fico dentro de casa, procrastinação come solto, então todo dia eu tenho que lutar contra a preguiça, eu tenho que lutar contra a procrastinação, e eu tava correndo aqui hoje, né, e eu tô ouvindo os áudios de mandarim, né, tô aprendendo chinês, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que talvez sirva pra você, né, se você tá querendo aprender inglês ou até mesmo tá, quer fazer um intercâmbio, né, seja Austrália, Canadá, não sei, o lugar que você quer ir, mas enfim, o fato é o seguinte, uma coisa que poucas pessoas sabem, né, que eu compartilhei com poucas pessoas é que em outubro, em outubro eu comecei, eu tava morando na cidade de Brisbane, né, e eu comecei a estudar mandarim, né, e estudei mandarim ali de outubro até dezembro mais ou menos, e, cara, eu fiquei muito animado, né, fiquei muito motivado com isso, e aí eu decidi ir pra China, né, de Sydney, da cidade de Sydney, que em janeiro eu ia mudar pra Sydney, de Sydney eu ia ficar três meses na China, né, terminar o meu intercâmbio na China, e beleza, cara, então fui lá, fiz o meu voluntariado, né, tava estudando ali mandarim bem básico, cara, eu tô no nível, eu tô no nível de mandarim ainda muito básico, né, eu tô criando ainda uma estrutura, né, eu tô aprendendo ainda as coisas, sei falar coisas muito básicas, então, fiz o voluntariado, né, pesquisei uma escola, a escola que se chama Almeida Chinese Academy, né, então, lá eles têm cursos de chinês, né, então eu precisava tirar o meu visto de estudante, né, pra estudar mandarim, e, enfim, apliquei pra lá pra ser voluntariado, né, pra dar aulas de inglês, então eu poderia dar aulas de inglês, e aí eles iam me providenciar o visto, né, e eu ia poder se voluntariar lá na escola, em exchange, né, por moradia, por alimentação e tudo mais, e eu só teria que pagar o curso, né, beleza, galera, então fiquei super animado, fiz o meu vídeo de voluntariado, eu apliquei, né, fui aprovado, e aí eu só precisava comprar a minha passagem, né, só precisava comprar a passagem e pagar a matrícula do curso, né, que, tá, era 2 mil dólares seria esse curso, né, pra estudar um curso intensivo de 3 meses na China, pra tirar um visto também de 6 meses, beleza, só que aí, cara, veio um insight, né, porque eu ainda tava com o meu chinês, com mandarim, eu estou com mandarim ainda muito básico, né, eu não tenho, assim, uma, eu não consigo me comunicar ainda com chineses, principalmente entender, cara, a parte de entender o que eles estão falando, né, então eu fiquei refletindo sobre isso, né, porque eu, na minha opinião, cara, quando eu quero fazer um intercâmbio, igual eu fui pra Austrália, fui pros Estados Unidos em 2017, eu quero aproveitar ao máximo a minha experiência, eu quero ter uma experiência boa na China, eu quero ter uma experiência boa na Austrália, né, eu quero, de certa forma, eu quero ser independente, né, ter uma independência, poder fazer o que eu quero, ir pros lugares que eu quero, né, e tal, se eu precisar negociar alguma coisa, eu quero ter pelo menos a noção de como fazer isso, né, eu quero que pelo menos os chineses me entendem. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, cara, talvez não é o momento certo pra eu ir, né, fazer esse intercâmbio ainda, por questão do idioma, né, eu ainda tô com um idioma muito básico, eu quero chegar lá, eu quero me interagir com os chineses, né, eu quero fazer amizade com os chineses e tudo mais, né, quem sabe, talvez eu possa até trabalhar lá, entendeu, não sei o que pode acontecer, né, mas eu sei que se eu tiver o idioma, né, as minhas oportunidades vão ser muito maiores, né, a minha experiência, consequentemente, vai ser muito melhor do que se eu ir com um chinês muito básico, vou estudar lá? Sim, vou estudar, mas mesmo assim, cara, três meses, eu estar no cru não é tempo suficiente, né, pra eu atingir um nível bom de chinês, né, diferentemente de quando eu estudei dois anos de inglês no Brasil, fui pros Estados Unidos a primeira vez, cara, eu falava inglês, entendeu, as pessoas me entendiam, então, mas mesmo assim, ainda eu tive uma evolução muito grande lá, né, essa experiência, essa convivência, né, de, com os americanos por seis meses, né, foi essencial, porque eu já tinha inglês, eu já falava inglês, então eu só melhorei, eu só, eu só aperfeiçoei, daí eu tava pensando, pô, cara, eu preciso fazer a mesma coisa com o mandarim, né, eu preciso chegar lá com uma base boa, cara, pelo menos as pessoas precisam me entender, já em mandarim, e aí sim, eu vou melhorar o meu listening, né, vou melhorar o meu speaking também, tudo mais, né, e com isso, considerando isso, eu peguei e decidi, né, não ir à China, aí, não, consequentemente, não comprei, não paguei pelo curso, nem comprei a passagem, cancelei o meu voluntariado, e aí, nisso tudo, né, eu já tinha também perdido, já tinha completado, né, na verdade, minha missão ali pra mim na Austrália, e aí eu decidi voltar pra São Paulo, né, e tô aqui, cara, tô na pegada, estudando mandarim, tudo mais, enfim, aconteceu tudo isso aí, né, a questão que nós estamos vivenciando agora, então eu tô ficando muito tempo em casa, cara, dentro de casa, eu saio, você tá me vendo aqui fora agora, mas é porque só nesse momento de exercício, né, de exercício físico, venho aqui no parque e tal, mas o resto do dia, cara, eu passo dentro de casa e tal, e eu tô aproveitando, cara, esse momento como uma oportunidade, entendeu, como é que eu posso agora focar 100% no mandarim, e cara, é extremamente difícil, hoje eu tô aqui ouvindo uns áudios da lição nova, muito difícil entender, é necessário várias e várias repetições e tudo mais, mas eu não posso pensar que é impossível, eu não posso desistir, enfim, eu tenho que ter persistência, e talvez, se você, né, essa questão do corona também impactou nos seus planos, né, talvez você tava indo pra Austrália e tudo mais, cara, se você não tá investindo no inglês, se você ainda não fala inglês, né, tá indo pra lá pra aprender inglês, e você tá em casa agora e tá de bobeira, meu amigo, não fica de bobeira na tomateira não, irmão, como dizia Murilo Gann, né, não fica de bobeira na tomateira, cara, aproveita esse tempo, entendeu, porque se você se dedicar agora, eu acredito nisso, se eu me dedicar nesse ano de 2020 full time no mandarim, cara, eu vou precisar fazer isso uma única vez, entendeu, porque a hora que eu ficar bom, a hora que eu aprender o idioma, eu não preciso mais me preocupar em estudar, em fazer aulas, entendeu, não preciso mais voltar a estudar inglês, né, eu vou atingir um nível muito bom que daí eu vou aprender assistindo filme, vou aprender convivendo, né, no exterior, vou aprender a aperfeiçoar lendo livros e tudo mais, então você precisa sair desse básico, desse zero ou até mesmo do zero e atingir o nível bom, cara, pra que, entendeu, seja um investimento que vale a pena, porque se você não tá dedicado, cara, e eu sei que é difícil, entendeu, é difícil às vezes encontrar motivação, eu odeio, cara, quando eu não entendo as coisas, a pior coisa é quando você tá ouvindo alguma coisa ou tá tentando entender alguma coisa e você não entende, entendeu, aí é difícil, mas eu não posso subestimar a quantidade de repetições necessárias, entendeu, tem que ter persistência e tudo mais, porque vai valer a pena e você vai aprender, cara, se você, se você persistir, se você manter a frequência todo dia ali, você estudar, você seguir o método, eu vejo várias pessoas dando conselho também de estudar sozinho, ah, cara, estuda sozinho, cara, por que? Você pode aprender sozinho? Com certeza, mas por que você iria querer fazer isso? Isso vai te custar tempo e energia, cara, então ao invés de você gastar tempo e energia procurando material que você vai ter que fazer, entendeu, enfim, você não tem uma trilha ali pra você seguir, você vai ter que construir essa trilha porque você tá aprendendo sozinho, por que não você pedir ajuda, entendeu, de alguém que já construiu essa trilha, de alguém que já, né, que tem um material bom, né, que tem um método efetivo, que já construiu essa trilha, que aí você vai lá e você gasta o seu tempo e energia dedicado nessa trilha e você adquire a fluência no idioma, né, em uma curva de tempo muito menor, né, então é isso, cara, só queria dar esse insight aí pra vocês, porque talvez, eu conheço, né, já falei com três pessoas que teve o evento cancelado, o intercâmbio cancelado, né, que agora no mês de março, mês de abril, enfim, teve que postergar, tem pessoas que ainda nem adquiriram, né, só está nos planos, vai em 2021, cara, não perde tempo, começa, dedica no inglês, eu tenho certeza, eu garanto pra você que isso vai fazer a diferença na experiência do seu intercâmbio, tá, e vai fazer a diferença pra você também, você vai adquirir uma habilidade, isso é uma habilidade, você nunca vai perder isso, né, é um investimento excelente, beleza, se você quer estudar sozinho, cara, faz isso, estude sozinho, se você quiser ajuda, se você quiser uma trilha de algo que não funciona, um método efetivo, cara, eu vou deixar o link aqui do meu curso de inglês, beleza, pra gente fazer aula, você vai ter uma aula experimental, ok, eu vou mostrar pra você como funciona o método, vou mostrar pra você a estrutura do curso, tudo que você precisa fazer pra você poder começar a falar inglês, beleza, e falar inglês, cara, com confiança, né, eu tô aprendendo mandarim, eu quero falar mandarim, eu quero falar com confiança, eu quero que as pessoas me entendam, eu quero ter fluência, alright, e eu quero isso pra você no inglês também, cara, lógico, se você quiser, né, a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado, beleza, então, se essa é a sua meta, cara, se você, inglês, é importante pra você, começa hoje, cara, clica aí hoje no link, bora começar a estudar, beleza, cheers, have a great day, man!